Aí ó, pescara e a raiz. Peguei a varinha da albatross, tá? Uma kinder de 3 metros. E vou mostrar pra vocês que não é só pescara estupro com naré. Já entrou primeiro, ó. Ué, que coisa linda. Olha esse aqui. Bem padrão de isca mesmo, ó. Rabo preto. Pintinha no meio. Não sei que peixeira esse não. É pessoal, segundo tempo de pesca aí não foi muito bom, tá? Choveu bastante, então eu não consegui gravar basicamente nada. Eu tô gravando de GoPro e se eu colocar GoPro eu acabo abafando o som. Então eu preferi nem gravar muito. Pegamos mais alguns peixinhos pequenos. Coisa de peixe de 1 quilo, 2 quilos. E agora eu vou fazer uma pescadinha diferente aqui. Na barranca aqui, ó. Que pega piau, pega sardinhão, pega matrinchão, pega vários peixinhos aqui. Bem legal a pescaria. E vou mostrar pra vocês que não é só pescara estupro com naré. A gente também faz uma pescaria aqui bem legal. Acompanha aí que ainda acabou o dia de pesca, mas a gente ainda vai pescar aqui na frente. Aí, ó. Tô montando minha varinha aqui, ó. Peguei a varinha da albatross. Tá uma kinder de 3 metros. Porém, como eu vou pescar ali, ó. Naquele tablado ali, que tem cobertura. Não dá pra usar vários 3 metros. Então eu diminui ela. Só tirei os gomos, tá? Tô usando um anzolzinho meitor 10. Uma linhazinha dourada 0,30. E vamos ver o que vai dar. Pedir um pedacinho de pão ali na cozinha, ó. E vamos lá. Aí, ó. Pescaria raiz vai ser agora. Peguei um pãozinho ali, pedi um pãozinho, né. E fui esperto, porque eu voltei e começou a chover. Dá uma olhada. Agora a minha latinha de milho, que tá ali no esquema. E aqui, ó. Vou pescar daqui agora. Dá uma olhada. Vou jogar um pãozinho aqui, ó. Normalmente o peixe bate tudo aqui, ó. Vai ser da hora. Presta atenção aí. Vai ser da hora. Já entrou primeiro. Olha a varinha, velho. Olha que varinha top. O bicho frio, hein. Olha que top, velho. Que top. E é exatamente o peixe que eu queria mostrar pra vocês. Exatamente ele. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Olha. Olha aqui. Esse peixe é muito bonitinho, cara. Pescador de Piau Três Pinta. Olha que lindo esse Piau. É que ele é muito brabo, ó. Olha aqui. Olha. Olha. Que coisa linda, cara. Muito bonitinho. Dá uma olhada aqui. Olha. Que coisa linda. Olha lá, menina. Cara, top. O Piauzinho que eu queria pegar, já peguei de primeira pra vocês verem. Só joguei um milhinho aqui, vocês viram? Piau Flamengo é muito bonito, cara. Muito bonito. Vamos tentar mais um. Vamos lá. Vamos tentar outro, hein. Na rodadinha, ó. A gente joga um pouquinho de milho. Aqui em cima, ó. A correnteza vai descendo e vai levando. Aí, sem chumbada, sem nada. É só isca aqui, ó. Um carocinho de milho. E solta aqui também, ó. E vai descendo. Ó. Ó. Aí, não pegou, a gente solta aqui de novo. Deixa eu ter senha. Vai acompanhando. Dá pra ver até o milho. E aí, ó. 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 Eu vou jogar mais um milhinho aqui. Aí tem que ir acompanhando. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Piauzinho. Olha o Piauzinho. Olha o Piauzinho. Olha aí, pessoal. Mais um. Só um brilhozinho do bigode. Olha aqui que coisa mais linda. É que ele é muito bravo. Muito bravo. Olha. Espera aí, Piau. Espera aí para eu te mostrar, cara. Espera aí para eu te mostrar, cara. Olha aqui. Olha. Olha esse rosto dele, cara. Que coisa mais linda. Dá uma olhada. Olha isso aqui. Vou soltar ele. Não tem jeito de mostrar. O máximo que dá é isso aqui, ó. O peixe é muito bravo. Olha lá. Foi embora. Cara, legal demais essa pescada. Aqui no deck, ó. Dá uma olhada. Aqui é a parte que faz o drink ali e tal. Aqui é o flutuante. E olha aqui, ó. Pegando o peixe. Legal demais, né? Não vou parar, não. Olha isso aí. Acabei de pegar mais um. Esse aqui é diferente, ó. Olha o peixinho aqui, bonitinho. Dá uma olhada. Vou pôr ele aqui para vocês verem, ó. Olha a cor desse peixe. Que coisa linda, cara. Muito padrão de isca, né? Você vê? Branco. Peixinho branquinho, ó. Olha. Bem padrão de isca mesmo, ó. Rabo preto. Pintinha no meio. Eu não sei que peixe é esse, não. Esse aqui é comedorzinho de pão. Espera aí, o peixinho. Deixa eu tirar aqui. Bonitinho. Vai lá, menino. Vambora.